Mais uma operação da Polícia Civil aqui de Chapecó, uma operação conjunta das DICs de Chapecó e Xancherê, que conseguiram prender em flagrante quatro pessoas pelos crimes de tráfico de drogas e associação com tráfico de drogas, bem como apreendeu uma significativa quantidade de maconha, quase 6 kg, maconha essa tanto do tipo prensado quanto do tipo skunk, maconha de maior qualidade, bem como uma grande quantidade de dinheiro. As investigações começaram há alguns meses e davam conta de um esquema de tráfico de drogas aqui no bairro Seminário, região sul de Chapecó, tendo a origem da droga à cidade vizinha de Xancherê. Com o auxílio da Divisão de Investigação Criminal de lá, conseguimos identificar a origem dessa droga e flagrar uma entrega na noite dessa sexta-feira aqui em Chapecó. Os indivíduos foram presos em flagrante no exato momento em que faziam a troca da droga pelo dinheiro. Todos eles possuem histórico policial, um deles inclusive estava cumprindo pena em regime aberto, saiu em razão das facilidades da situação de pandemia e todos permanecerão à disposição da justiça durante o processo criminal. Obrigado. Obrigado. Obrigado.